Olhando rapidamente para a sala de conferências do Campo Jardim Botânico da UFPR, um mergulho na história do pensamento econômico. A sétima conferência latino-americana sobre a história do pensamento econômico chegou a Curitiba trazendo reflexões pertinentes sobre o desenvolvimento econômico e social da América Latina. A sétima edição do Congresso da Conferência da Associação Latino-Americana da História do Pensamento Econômico busca justamente discutir e criar um âmbito de discussão acadêmica sobre a evolução da história do pensamento econômico no geral, no mundo, de diversas orientações, correntes e principalmente também abordando questões que estão vinculadas com as questões que são da América Latina. Então a ideia é como os acadêmicos latino-americanos pensam e incorporam a história do pensamento econômico e quais são as orientações teóricas que são mais seguidas. Uma sessão importante da conferência tratou dos 70 anos da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, conhecida pela promoção de metodologias e linhas de pensamento exclusivas para o entendimento da realidade socioeconômica do continente latino-americano. A CEPAL é um órgão das Nações Unidas que foi criado em 1948, num momento em que os Estados Unidos estavam dedicados ao Plano Marshall, à recuperação das economias desenvolvidas, Europa, Japão. Então a América Latina estava protestando por não ter uma atenção por parte dos organismos internacionais e foi criada a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Nesse caso, nessa sessão especial, é sobre a América Latina, sobre a história do pensamento econômico da América Latina através da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é a CEPAL. Então, nessa sessão, vai ser uma apresentação sobre a evolução do pensamento econômico CEPALino para entender a América Latina e suas propostas também de política econômica. E é uma instituição que se distinguiu do restante da ONU, a gente pode dizer, por ter tido um pensamento muito original, que foi preservado ao longo de 70 anos como uma instigante forma, uma instigante metodologia para entender a realidade econômica e social dos países da América Latina. E uma conferência sobre a história do pensamento econômico não poderia abrir mão da presença de professores e pesquisadores de todos os cantos do planeta. Tem também pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos participando desse evento. Então, é um grande momento de discussão acadêmica com os principais acadêmicos no mundo. Então, é extremamente importante que isso aconteça, como eu disse que acontece de dois em dois anos. E a gente não se fecha somente à América Latina. A gente está aberto a pesquisadoras e pesquisadores também de outros lugares. É sempre bom recorrer à história. E é sempre bom recorrer à história pelos seus momentos felizes de democracia, crescimento, melhoria distributiva. Isso é sempre bom fazer e refazer ao longo do tempo. Então, isso é bom para os estudantes, para eles aprenderem a pensar. É importante para a América Latina continuar pensando na satisfação da população como um todo e não apenas de uma minoria da população.